Na cidade de Matipó, a polícia militar agiu rápido e evitou que um homem caísse no golpe do falso sequestro. Os policiais militares gravaram um vídeo. Bom, a polícia militar de meio ambiente estava em patrulhamento na região central de Matipó quando foi abordado por um cidadão e alegou que seu vizinho estaria sofrendo um golpe. Havia sequestrado a filha, as filhas de seu vizinho. Então, de imediato, a gente pediu para que esse cidadão acompanhasse a gente na viatura. Fizemos ali um rastreamento nas agências bancárias, tendo em vista que esse vizinho que estava sofrendo esse golpe, ele estava tentando fazer o depósito de forma imediata, sem ter conferido o apoio de outras pessoas se realmente as filhas teriam sido sequestradas. Em determinado momento, a gente passou em frente à casa lotérica de Matipó e nós encontramos o Sr. José na fila, prestes a fazer o depósito. Primeiramente, a gente tentou acalmá-lo e ficar à par da situação. Logo em seguida, a gente tentou e conseguiu, através do celular dele mesmo, o telefone da filha dele. E ela prontamente nos atendeu e falou que a situação estava tranquila, estava tudo bem e que ela estaria na casa da avó. Lembrando que o Sr. José estava trabalhando, estava na lavoura, quando ele foi surpreendido com essa ligação desses supostos sequestradores das filhas dele. Então, nesse momento muito nervoso, ele passou em casa para certificar que as filhas dele não estavam lá e realmente elas não estavam e já estava indo à lotérica fazer o depósito.